Fala aí brother, já conhece o Insane.gg? Então eu vou te apresentar, você é aquele cara que gosta de ganhar muitas skins, gosta de arriscar, entrar com dólinho ali e sair com mil dólar, cara? Então o Insane.gg é o site perfeito pra você, o site que possui crash, upgrade e futuramente novos modos aí, cara, pra você já começar naquele profitão maroto e tirar muitas skins. No Insane, você utilizando o código PANDÃO ou PANDÃO30, você tem 100% de bônus no primeiro depósito aí no PANDÃO e no PANDÃO30, 30% de bônus nos demais depósitos. Isso mesmo, cara, 100% de bônus e depois 30%, e não é só isso. Utilizando meu código aí PANDÃO ou PANDÃO30, você vai clicar aí no primeiro link da descrição aí, vai ter o formulário do Insane.gg, nele você preenche certinho aí pra você tá ganhando um brinde via Pix aí na sua conta, brinde garantido, guys. Lembrando, não tem limite, beleza? Cada vez que você depostar, você faz o vídeo ali, preenche certinho, comprovando que você depostou pra você tá recebendo o brinde aí. Se você depostar 10 vezes de 10 dólares no mês, você vai receber 10 brindes aí via Pix. E é isso aí, pessoal, bora lá. Pra quem não gosta de abrir caixas aí ou prefere apostar aqui de crash ou upgrade, mano, recomendo muito o Insane, site top, muita gente utilizando e muita gente profitando horrores. Dá pra você entrar com um dolinho ali e sair com 100, 200, 1000 dolinho aí, igual esse inscrito aqui, ó. Então tá esperando o quê? Venha já para o Insane.gg, utilize o código PANDÃO aí e já começa profitando com 100% de bônus, mais um brindezão top aí via Pix na sua conta. Fala aí, pessoal! Beleza? Bem-vindo a mais vídeo, guys. Tô hoje de mais um dia no CSIGO.net. Hoje eu tô trazendo aqui mais um tutorial pra vocês aí. Cara, eu tô refazendo todos os tutoriais de depósito aqui do CSIGO.net. Como vocês sabem agora, muitos sabem, mudou o sistema. Agora não é mais dólar no site. Ele converte tudo que você deposita em coins. Então, exemplo, um coin equivale a 7 moedas aí, cara. É um sistema bem legal e que vai trazer muitas novidades futuramente pra vocês. Vai ser muito bom e em breve vocês vão saber o porquê. E muita gente tá confusa, não tá sabendo depositar. Então, eu tô refazendo todos os tutoriais aí pra vocês assim, beleza? Então, mano, o tutorial de hoje é como você depositar com criptomoeda praticamente sem taxa nenhuma, cara. Você vai pagar ali 20 a 30 centavos de taxa e cai na hora, cara. Sim, tem como, mano. Então, mano, o que vocês vão precisar? Tem uma conta no CSIGO.net. Ter uma carteira de criptomoedas, uma Metamask da vida, uma Metamask, ou de preferência uma conta na Binance, cara. Beleza? Se você tiver uma conta na Binance, uma conta na Nova DAX, uma conta em qualquer corretor, uma conta de uma Free Wallet, uma blockchain da vida aí. Beleza? E hoje eu vou usar a Binance aqui, que é uma corretora que, tirando pra movimentar Bitcoin e Ethereum, que as taxas são altíssimas, todas as outras criptomoedas é bem legal. Essa conta não é minha, porque eu tô com problema na minha conta da Binance, ela foi bloqueada ali, eu tô resolvendo isso. Essa conta é do Mike, que tá aí na calca a gente. O Mike e o Xerofim, dá um oi aí. Salve. Opa. E seguinte, mano, a gente depositou aqui, ó, R$60, R$10, R$10 na conta do Mike aqui na Binance, beleza? E o que a gente vai fazer? A gente vai transformar esse R$10 em TRX. O que é TRX? TRX é Tron, beleza? TRX é uma criptomoeda, é uma criptomoeda não muito grande, mas é bem famosinha aí. Uma dela hoje tá valendo R$12,00 de dólar, ou seja, quase R$70,00 de reais aí uma dela, beleza? E a gente vai pegar aqui hoje e pagar, depositar na TRX pagando R$12,00 de dólar, você vai pagar menos de R$1,00 de taxa depositando a criptomoeda. Pra quem mexe com a criptomoeda sabe que isso é um absurdo de por baixo. Um exemplo, se você for depositar via Bitcoin, você vai pagar R$20,00 de taxa. Via Ethereum, você vai pagar uns R$50,00 de taxa, porque Ethereum é caríssimo. Então aqui com o Tron você pode depositar aí R$3.000 pagando R$12,00 de taxa, cara. É um absurdo. É um absurdo, mas é real. Mano, é o seguinte então. Vocês vão estar aqui na sua Binance da vida, vou mostrar passo a passo pra vocês, beleza? Depositou aqui, você clicou em depositar, você vai depositar seu RRL aqui, seu dólar. Não sei o que for na Binance, beleza? Depois disso, você vai clicar aqui em Trade, beleza? Já tá com seu saldo aqui na Binance, vai clicar em Trade. Vai clicar em Clássico, beleza? Você pode usar o avançado também, eu vou usar o Clássico. Você vai procurar aqui, ó, USDT, beleza? Aí eu vou comprar USDT pra BRL, tá vendo? Eu tenho o BRL e quero comprar o USDT. O USDT pra BRL, eu vou vir aqui e vou comprar tudo que eu tenho em BRL e USDT. Vai dar aqui R$59,00 aqui. Tem uma taxinha pequena aqui, por isso tem um pouquinho menos. Vamos esperar aqui, ó. Na hora que chegar aqui a transação, apareceu outra mensagem porque já comprou, beleza? Às vezes, se demorar muito, você pode fazer o quê? Você pode vir aqui e cancelar, selecionar o valor que já comprou, tá vendo? Deu R$10,8 ali pra gente. Agora a gente vai vir aqui e vai procurar TRX, que é a trono. Aí você vai procurar TRX USDT, beleza? TRX USDT. Você vai procurar aqui, vai vir aqui, ó, comprar. Vou colocar R$10,80 aqui, R$10,80, ó. Comprei TRX. Comprei TRX. Manos, agora a gente vai vir aqui novamente aqui no site, a gente vai vir no CSGO.net. Você vai escolher Tron. Vai colocar o código amigo pra você ganhar um printzão garantido top. Mais 40% de bônus. Você vai colocar aqui R$10,00, mas aqui não vai ter diferença pra ver. Depois vocês vão entender por quê. É, ó, a gente vai ganhar 71 coins mais 40%, que vai dar ali, cara. É, 7x4, 28, vai dar ali quase 100 coins aí pra vocês, beleza? 99 coins praticamente. Vai clicar em adicionar fundos. Vai abrir aqui a tela da Game Money. Beleza? Vai abrir a tela, você vai dar um Confirm. Beleza? Não tem, ó, não tem taxa, beleza? Sem taxa. É, você vai pagar 87 TRX. Vamos ver aqui, ó. TRX em dólar vai dar aqui. 10,1 dólar, 10 centavinhos aqui a mais de taxa, tá? Aqui do CSGO.net. E, ó, esse daqui é o endereço que você vai enviar o TRX. Beleza? E esse daqui é o quanto você vai receber, tá vendo? Então, vamos lá. Vamos vir aqui na Binance, tá? Tô com a minha TRX aqui na minha carteira. 10 dólar. Vou aqui, ó. Já tô com a TRX aqui na minha carteira. Ó, tenho 10.89. Vou clicar em saque. Ó, aqui, ó. Eu vou colocar o endereço certinho. Guys, aqui não pode ter erro nenhum. Clica duas vezes. Copia. Não pode ter erro nenhum, beleza? Ó, rede. Você vai escolher a rede Tron, beleza? Rede TRX. É, quantia. Aqui é o segredo. Aqui é o segredo. Eu tenho quantas TRX? Deixa eu ver aqui. Eu tenho 94 TRX, tá vendo? Ó, eu vou escolher pegar aqui. Eu tenho que mandar isso daqui pra eles, tá? 87.13. Ó, tá vendo aqui? A Binance, diferente de outras carteiras criptomoedas, a taxa não é por fora. Ela não vai cobrar da carteira. Ela não vai cobrar do valor que você enviou. Então, o valor da taxa na Binance é uma TRX. Uma TRX. Então, o que eu tenho que mandar, em vez de 87, eu vou mandar 88. Que aí vai chegar exatamente aqui o que eu preciso pra pagar. Vai já pagar a taxa. E eu tô pagando aqui de taxa, ó. 10 centavos de taxa aqui do CSGonet. E mais... 12 centavos, 22 centavos de dólar de taxa. 1 real que você vai pagar de taxa numa transação de 10 dólar e Bitcoin. Então, pessoal, vamos lá. Vou pagar aqui, cara. Vou pagar aqui. 12 centavinhos de taxa mais 10, 22 centavos de taxa. Vamos aqui, mano. Vamos aqui, ó. Selecionou aqui. Aqui não tem muita diferença, que a gente já pegou, tá ligado? Quanto você enviar aqui, você pode depositar aqui 3 mil dólar. 5 mil dólar. A taxa vai ser baixíssima. Se você fosse fazer uma transação com qualquer outra moeda aí. Se você transicionar 3 mil dólar de Bitcoin, cara. Eu ia pagar uma taxa altíssima. Retério. Então, isso se fala. Tá ligado? Se você tem Rx, você paga taxa baixíssima. A taxa ali é sempre ali 1%, cara. É mais ou menos 1% de taxa. Então, pra quem me acha com a moeda, tá ligado que isso é muito pouco. E vamos lá enviar, então. Vou dar um saque aqui. Vai pedir aqui. Como eu tô na conta do Mike, vai pedir aqui os códigos dele. Vou verificar tudo aqui e já volto com vocês. Pessoal, acabei de clicar aqui pra enviar. Foi enviado, ó. Destinatário receberá 88. Taxa 1, então vai ser 87. Isso daqui é normal de aparecer aqui na amigrança, beleza? Nunca demora 12 horas. Então, mano. Só esperar aqui no CS Bonet que já vai cair, mano. Normalmente, cara. Qualquer transação de TRX pra mim nunca demorou mais do que 10 minutos, cara. No dia que a gente tava em manutenção, demorou ali 12 minutos, cara. Vem isso? Então, vamos esperar agora. É 14h36. Assim que cair, eu volto com vocês. Vamos ver quanto tempo vai demorar aí pra cair a nossa TRX aqui no CSGO.net, beleza? Aí, pessoal. Acabou de cair aqui, mano. Demorou 3 minutos, cara. 3 minutos. Viu aqui confirmada que está aqui na Binance, beleza? Na Binance ainda, cara. Essa demora 3 minutos. Tô falando que é por cada plataforma da Binance. Qualquer outra carteira... Deu 13 de uma confirmações. Qualquer outra carteira cai super rápido, ó. Depositamos aqui, cara. Vamos dar esse 5 aqui. Depositamos aqui na conta dele 10 dólares, que deu 71 moedas. E ele ganhou mais 30 moedas de graça aqui pelo código amigo, beleza? Então, mano, eu vou abrir esses 10 dólares na conta dele, mas aí já é outro vídeo. Vamos... Fica de olho aí pro outro vídeo pra ver o que ele ganhou. Então, esse foi o tutorial de como você depositar aqui com TRX, com uma taxa baixíssima, beleza? Pessoal, como eu tava falando pra vocês, criptomoedas aí normalmente tem taxa alta de transação. 20, 30 dólares mais aí Bitcoin, Ethereum. E TRX é 1% da taxa por transação, beleza? Então, se você for depositar ali 3 mil dólares, você vai pagar 30 dólares de taxa ali, que pra uma criptomoeda é baixo de transação, beleza? Se for 3 mil dólares de Bitcoin ali, que eu já cheguei a transferir ali uma vez 5 mil dólares de Bitcoin, eu paguei uma taxa absurda, cara. Absurda, tá ligado? Então, a TRX é muito bom pra você transferir com baixas taxas, beleza? Claro, tem exceções e exceções. Tem vezes que você vai transferir Bitcoin e vai pagar 1, 2 dólares de taxa, acontece. Mas pra quando a questão é depositar pouco valor aqui, velho, no CSGONET, depositar 10, 20, 30, 100 dólares, você vai pagar ali... Se você depositar 100 dólares, você vai pagar 1 dolinho de taxa, beleza? Depostar 100 dólares aqui, ó, no CSGONET com TRX, você vai pagar isso daqui, ó, 1 dolinho de taxa, que é 1%, cara. Então, compensa bastante usar TRX aí, até valores mais ou menos, beleza? Quando é muito alto, já é bom dar uma olhada. Mas TRX, sem dúvida, é uma criptomoeda com baixíssima taxa pra você depositar aí. Então é isso, mano, valeu, falo, fui, tamo junto. Você aí, gosta de abrir caixas? Então venha já para o CSGO.net, o melhor site de abrir caixas do mundo. CSGO.net possui vários tipos de métodos e vários tipos de caixas que você pode estar abrindo. Além de possuir métodos brasileiros de depósito, como o Pix, boleto, cartão de crédito e muitos outros, como o PayPal. E tem mais, você utilizando o código AMIGO no depósito, você ganha 40% de bônus em qualquer valor depositado, sem limite de uso ou de valor. Isso mesmo, se você depositar ali 100 dólares, você ganha 140, se você depositar 1000 dólares, você ganha 1400. E não é só isso, ainda você tem aí garantido um brinde via skin ou via Pix, você escolhe. Nesse brinde vai de 5 reais até 2.500 reais e não tem limite. Cada vez que você depositar, você pode fazer um formulário para estar recebendo. Quer saber como? Fica de olho nos brindes aí do mês de julho e no formulário. E lembrando, se você for depositar no CSGO.net, o melhor site de open case do mundo, utilize o código AMIGO aí que você já começa a porofitando em dobro. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Obrigado.